Vamos lá. Tá gravando já? Já? Quem não deu o Scalpel Left 2021? A bike do momento no mundo é essa, minha gente. É a bike do campeão mundial e tecnicamente avaliada pelos melhores centros tecnológicos e sites do mundo, como a melhor bike de XC do mundo no momento. É isso aí, fica o desafio. Pesquisa lá no site pink.com, Cycling News, sites da Europa, Estados Unidos, avaliações técnicas. A melhor bike de XC de mountain bike no mundo hoje é quem não deu o Scalpel Left 2021. Isso mesmo. Por que a Cannondale Scalpel Left é considerada hoje a melhor bike de mountain bike do mundo? Pelo inovador sistema de suspensão Flex Pivot, onde o quadro tem um sistema de deflexão no carbono, que faz como que o quadro XC, atualmente o mais leve do mundo no conjunto quadro e suspensão, funcione quase como um quadro de all-mountain, de enduro, com quatro barras de amortecimento e não com três ou duas como as bikes anteriores e concorrentes, sem que ela tenha perda de pilotagem, peso excessivo ou que a suspensão trabalhe demais. É uma bike super rígida, com uma traseira curta, consagrada nas mãos do campeão mundial Henrique Avancini. É isso mesmo. Se esse sistema de suspensão com Flex Pivot do carbono fosse algo que perdesse potência, nós não teríamos o número um do ranking mundial hoje pilotando essa bike. Conheça que não deu scalpel 2021 aqui na Raiders, venha fazer um test drive, ande com a minha, ande com a da loja, conheça esse produto, tire suas dúvidas e você pode estar a bordo da bike do campeão mundial, da melhor bike de mountain bike do mundo. Venha até a Raiders Bike Shop, conheça esse modelo e vários outros que vão te deixar super surpreso. Surpreso!